Está com o jogador a menos, recua o Fernandão e toda vez... Olha a falha ali do Internacional, Denilson ganhou o lance, Alex Mineiro vai pelo meio, Denilson demorou para a esquerda a batida! Gol do Palmeiras! Denilson! Na marca dos 29 minutos, um erro ali dos zagueiros do Internacional, se roscaram na bola, dessa vez o Denilson caprichou! Ele já tinha mandado uma na piscina, a outra ele recuou para o Lorela, dessa vez ele pegou enxergo para a esquerda! Palmeiras abre o placar com a Zoom Internacional, Zaro Miller! É, foi uma bobeira da defesa do Internacional, para você ver como o futebol é engraçado no minutinho, emocionante ao mesmo tempo. O Denilson estava de cara para o Renan, chutou para cima, e agora numa jogada mais difícil, ele dá um toque para o lado esquerdo, e chuta com parte de dentro do seu pé e faz um bonito gol. Alex levanta, bola para dentro da área azul, desvio! Gol do Internacional! Índio! Belíssima cobrança do Alex, a bola foi caprichada na segunda trave, o Índio chegou de trás e testou com força, com violência, no ângulo sem chances para o Marcos, aos 47 minutos, Índio empata para o Internacional, Palmeiras 1 Internacional, também 1 Milan! A defesa do Palmeiras não pode deixar o Índio, que é um zagueiro alto e cabeceia bem, para disputar de cabeça com o Leandro. É o Delganja, joga com o Denilson, dois na marcação, ele rolou por dentro, Valdívia, tirou o bonito, tirou o marcador, vai baixar o pé! Pênalti para o Palmeiras! Na bola rolada, o Valdívia com um toque, livrou-se da marcação, e aí na dividida com o Orozco aí, ó! O árbitro entendeu que houve pênalti para o Palmeiras cobrar! Enquanto isso, os gols vão surgindo na Série A do quentenado! Autorizada a cobrança! Lá vem o Alex Mineiro, perna à direita na bola, abatida! Gol do Palmeiras! Alex Mineiro cobrando o pênalti! Bola rolada com jeito, com categoria, o goleiro caindo do lado, a bola entrando no campo esquerdo do Bucanã. Na marca de 15 minutos, o Palmeiras de novo na frente, Alex Mineiro! Palmeiras 2, Internacional 1, Miller! Alex Mineiro é um exílio, o batidor do pênalti, o Miller é muito, não igual, mas parecido ao Bahia, quando jogava no Palmeiras. Música